É tempo de esperança É tempo de sonhar Que papai noel Vem nos presentear É tempo de refletir É tempo de acreditar Jesus de braços abertos Vai nos abençoar Vamos renovar a fé Para o ano que vai chegar Mais amor e novas energias É o presente que eu quero ganhar Papai noel Na noite de natal Vem nos mostrar Que todo mundo é igual Cabelos brancos Barba cumprida Papai noel Vem alegrar minha vida É tempo de amor É tempo de perdão É o aniversário De Jesus nosso pai, nosso irmão É tempo de amor É tempo de perdão É o aniversário De Jesus nosso pai, nosso irmão Vamos renovar a fé Para o ano que vai chegar Mais amor e novas energias É o presente que eu quero ganhar Papai noel Na noite de natal Vem nos mostrar Que todo mundo é igual Que todo mundo é igual Cabelos brancos Barba cumprida Papai noel Vem alegrar minha vida É tempo de amor É tempo de perdão É o aniversário De Jesus nosso pai, nosso irmão É tempo de amor É tempo de perdão É o aniversário De Jesus nosso pai, nosso irmão É o aniversário De Jesus nosso pai, nosso irmão É o aniversário